Música 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 Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau O que é isso? Tá com buzina de bis? Acontece, né? Ah, que da hora. Aí, mano, o polícia montou a base lá na frente. E aí, mano, o polícia montou a base lá na frente. E aí, mano, o polícia montou a base lá na frente. É, amor. É, 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 é. É quatro portas isso. É. É, é, 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 é. 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 É, é, é. É, é. É, é. E aí, V6 ou V8? Tirando o carro, só o motor, puta aí, fodeu, não consigo escolher aqui os dois motores. Isso aí, velho. Parece aquelas bexigas, né, quando você tá cortada, chega só. Tá da puta ou assim? Ah, meu. Nossa senhora, peraí. Tensão aí, velho. Tem uma imagem da carava ali, ó. Essa é aquela... Xiguê VK1, velho. Ó. Tá bonita, hein, velho. Tá bonita, hein, velho. É assim, gente. Aê, já vai, já vai. Quero ver. Vamos falar outra na corrida, hein, velho? Nossa senhora. Tá bonita, mas é uma premissão. Ele tá grávido de você ainda Olha que delícia O cara é game, você viu? O cara é game, você vê só Tô aqui, ó Outro carro tá assim, né? Outro carro foi picante É, que ele ia tá assim dentro Esse é o birthday